Fala galera aqui quem está falando aqui pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui de Golden Minas galera E aí galera no último vídeo a gente mostrei alguns jogos pra vocês, mas tô acostumando aqui a gravar esse jogo galera Então nesse vídeo aqui eu vou mostrar aqui o retrospecto, o que aconteceu lá no jogo Então primeiramente bora ver aqui ó, estamos aqui na liderança aí com 10 pontos seguidos vem o time do Racing Club Em terceiro colocado vem ali o time do Madrid ali e o Flamengo vem aí em quarto colocado aí com 9 pontos A gente vem aí de uma vitória e um empate aí nesses dois últimos jogos galera Então nesse jogo aqui galera, era pra gente ter ganhado, é porque de novo galera eu me esqueci de treinar o time Então foi com o time sem treino, foi com o time na fraqueza, então a gente ficou no 0 a 0 aí contra esse time aí Mas no primeiro jogo, como foi esse jogo aqui, a gente ganhou aí para o time do Liverpool de 2 a 1 Jogamos muito bem e por último jogamos aqui contra o Moro Madrid, mas com o time sem estar treinado Por isso que a gente perdeu hein galera, não por isso que a gente empatou assim não, a gente tinha ganhado esse jogo aí Então é isso aí, vamos ver aqui como é que foi lá o jogo contra o time do Liverpool Aqui, 7 chutes a gol Ele deu, a gente chutes para fora, a gente deu 7 chutes para fora, deu 4 chutes Ah, não entendi essa não, como se a gente fez 2 gols, foi 2 chutes para fora Falta, a gente teve uma falta, um impedimento Ele teve 4 impedimentos, a gente jogou muito melhor que eles Para ver quem fez os gols, foi aqui, fez Gested aí, nosso atacante, Gested fez o segundo gol também Um deles quem fez foi o Roberto, foi o Sérgio, será que é Sérgio Roberto esse aqui? Deve ser Sérgio Roberto hein, do Barcelona Deixa eu ver aqui ó, Gested fez 2 gols, a gente conseguiu a vitória E é isso aí, a gente jogou bem nessa partida Então bora lá ver os outros jogos lá, que a gente jogou contra o time do Moro Madrid Bora ver aqui o Moro Madrid como é que foi Foi 2 chutes de cada chute na trave, ele chutou, não sei, jogou bem na época Mas também, a gente estava em treino por esse, eu pensei que a gente ia perder esse jogo aí Mas não perdendo, ficando no 0 a 0 aí contra eles Ele deu um chute na trave, a gente não deu nenhum chute para fora E deu 6, a gente deu 7 para fora hein Nossa, a gente só acertou 2 chutes a gol E deu 7 chutes para fora, que pênalti não teve nenhum falta A gente deu uma foto, eles também fizeram um impedimento Nossa, 4 impedimentos contra 3 dele, não saiu nenhum gol Foi um jogo totalmente morto aí Quando vê isso aí ó, a Morena foi amarelada aí o meu campo É meu campo, desse meu campo deles Então esse aí foi isso aí o que aconteceu nesse jogo hein Foi um jogo morto demais, mas também Os dois, acho que o meu time está sem treino Não sei o deles, eu acho que o deles também estava com um jogo morto desse Um time em seu, vou com o time sem treinar E ele vai com o time treinado, praticamente ele ia ganhar Eu acho que também ele não treinou o time deles A gente está aí na liderança aí com 10 pontos E no próximo jogo, vamos jogar aqui contra o time do Isis Vai ser dentro de casa aí com a nossa torcida Vai ser hoje o jogo às 10, falta 10 horas para começar o jogo No próximo vídeo eu trago o jogo, quanto é que foi o jogo aí Então bora ver aqui em treino Eu já comecei já treinando aqui, porque é só para não me esquecer Aí de treinar o time Cadê? Bora, eu achei aqui Já botei para treinar, a gente já treinou aqui Ataque já está totalmente completo Já treinei, só falta treinar um aqui E treinar um aqui E finalizar aqui num descanso aí para os jogadores Bora ver aqui ó Aqui eu já coloquei aqui, sequência de passe Você e pressão E gingando, não botei gingando Só botei em sequência de passe e pressão Agora eu vou colocar aqui gingando Mas eu estava pensando em botar aqui ó Lançamentos ou posse de bola Para a gente segurar mais a bola Mas já que eu já botei pressão Então eu vou botar gingando Quem sabe a gente conserte dar um gingado e fazer o gol Vou deixar aqui, vou deixar aqui treinando aqui gingado E vou deixar com terminar aqui Eu vou botar aqui Eu botei já aqui em defesa Botei cabeceio E botei carrinho E cadê mais aqui? E agora eu vou colocar cobertura Eu acho que eu vou colocar cobertura Ou aqui ó Esse canteio defensivo Pode ser isso aí Ou não Eu não sei Eu acho que eu vou botar cobertura mesmo Quando acabar esse treino que está tendo aqui E por último aqui Eu vou botar aqui em tonificação muscular Pronto Essa vai ser as últimas coisas que a gente vai fazer Então bora voltar aqui Eu não vou programar Se não vai gastar nosso Nosso ingotes aí Então eu vou deixar programado Não vou deixar programado Vou Eu mesmo Depois eu coloco aí E aqui bora ver se saiu alguém aqui No mercado de bola Será que tem alguém aqui pra gente Possa dar uma oferta aqui Algo Porque eu estava querendo dar uma oferta Algo aqui Em vídeo Tem esse José Vicente Mas ele é volante Eu não estou precisando de um volante Estou precisando de um lateral Que é um lateral prata Deixa eu ver aqui Meu campo lateral Isso aqui não tem nada aqui Bora descer mais um pouco aqui Tem esse lateral aqui esquerda Pronto É um bom É o que eu estou precisando Mas falta nove minutos aí Pra gente fazer uma oferta nele Bora ver aqui Então a gente entra aqui Pra fazer oferta A gente dá um ingotes aqui Bora ver quanto é que está lá nos ingotes dele Quem sabe a gente possa Falta um Falta um oito minuto Ninguém deu o lance nele ainda A gente pode dar lance nele aqui A gente já fica aqui na lista aqui Aí se vir alguém mais aí Dá outro lance por cima Mas eu vou ficar já aí Vou deixar aí Aí depois eu tento arrematar esse jogador aí Se no próximo vídeo Eu posso estar com ele aí No próximo vídeo Deixa eu ver aqui Históricos Ah esse aqui a gente já viu Então bora voltar aqui Praticamente galera É isso aí o que a gente tinha que ver Então bora aqui Informação Informação Deixa eu ver aqui Temos jogador machucado Não sei se ele já voltou Se ele já voltou Da susto Que ele estava lá machucado Está no departamento médico Bora dar uma olhada aqui O negócio está um pouco aqui Bugado Está demorando para carregar Então é só esperar Pronto Abriu aqui Bora ver aqui Deixa eu ver se Não A gente está machucado E o que ele está fazendo No banco hein galera Então a gente não tem um atacante Então temos que contratar um atacante também Bora botar esse Espinosa aqui Deixei ele aqui no lugar Desse Dele aqui Deixa eu ver mais o que a gente pode fazer Que o time está completo Esse é o time que eu jogo Está cansado Só porque está lá Não está treinando E é Praticamente é isso O time que a gente vai fazer Sim galera Também eu não mostrei aqui É coisa do time Aqui ele foi Eu jogo no 4-3-3 Com três atacantes Um volante 2-6 Um zagueiro 2 zagueiro E dois laterais É Com essa formação Então não bem Eu jogava com outra formação Mas não lembro qual era Eu não era muito bom Com essa outra formação Não é Só fazia perder Ao botei essa aí Nossa Só fiz ganhar Quase com consigo O título aí Da terceira divisão Então esse aí Estamos aqui na liderança Por enquanto Aí ó Nosso capitão aqui Cobrador de pênalti Aqui é Jetstede Jetstede E nosso capitão aqui Capitão Capitão é N2I Cadê É o zagueiro É esse zagueiro Aqui Esse zagueiro Aqui Mas depois Eu vou substituir Ele Praticamente Esse aí Esse é o meu time Que eu tenho Um time Não é um time Forte Galera É um time Meu Mais ou menos É um time Milamica A gente está precisando De um lateral Se a gente conseguir Contra-ataque lateral A gente Tira esse daqui Vende esse Arcos Então é isso É isso Que eu tinha Que mostrar Aqui pra vocês Então no próximo vídeo A gente entrar O jogo Contra o time Do Aziz Que vai ser No próximo vídeo Temos um jogador Machucado Estamos aqui Ó Já arremataram Aqui galera Já entraram Aqui na briga Alguém entrou Aqui na briga Com esse nosso jogador Que a gente Mandou oferta Faltou uns Seis minutos Ó Dois Duas pessoas Entrou aí Na briga Pra arrematar Nossa Já está Em 62 Engotes Então bora Entrar na briga Também Então é isso Vou finalizar O vídeo Aqui Vou ficar Tentando aqui Arrematar Esse jogador Vou ficando Por aqui Se inscreva No canal Deixe seu like Compartilha Na rede social Galera Se for Seus amigos E até O próximo vídeo Fui